E aí pessoas, e aí curiosos, tudo bem com vocês? Tiago aqui, hoje vou passar uma ferramenta legal pra caramba do Creta É externa, mas ela produz o arquivo base do Creta Que vem de um conhecido meu chamado Evander Farolset Que trabalha com quadrinhos e produção digital de quadrinhos Que basicamente hoje está na produção digital, né? Mas ele mandou uma referramenta uma vez no grupo de quadrinhos Que eu achei bem interessante, que pode ser relevante pra quem precisa Só atenção em dois detalhes Primeiro, o site do programa indica que o arquivo gerado pelo programa Não está funcionando na versão Creta 5.0 pra frente Então talvez seja necessário baixar uma versão móvel Uma versão portátil do Creta 4.4.8 Aqui foi a última que eu consegui e está funcionando pra mim O outro ponto importante dessa ferramenta é Prestar atenção que ela só funciona no Windows, tá? E pra quem usa Linux ou Mac Infelizmente dessa vez eu vou deixá-los na mão Mas se puder ver como é que ela funciona e saber que ela existe Pode ser uma mão na roda aí pra quem está começando a se adentrar No mercado de quadrinhos ou precisa de ideias de distribuição de informações Que até pode ser interessante Pra alguns quadrinistas esse tipo de ideia, esse tipo de trabalho, recurso pode atrapalhar E é normal que atrapalhe porque limita um pouco a criatividade Mas pra quem trabalha com quadrinhos fechados Mais específicos, mais blocados em poucas informações E aí quer fazer uma página, uma tirinha, uma coisa mais diferenciada A coisa pode até dar certo Então a relevância dessa dica é justamente auxiliar algumas pessoas Mesmo que não funcione pra todas E estar disponível mesmo que não funcione em todos os sistemas existentes Então bora dar uma olhada na ferramenta Então vamos lá Eu cheguei no meu navegador Abri o nosso famigerado Googlezinho E escrevi aqui Comic Creator EXE EXE é porque é um arquivo de terminação do Windows Por isso que eu deixei claro que ele funciona no Windows E cliquei nesse primeiro link aqui Porque eu tenho que ter Eu tenho outros locais que também fornecem o mesmo programa E tem vários sites com recursos que também criam comics Criam quadrinhos nas suas bases de dados E tem uma série de funções específicas Eu preferi focar direto na ferramenta pra dar mais liberdade a quem cria Então por isso que é necessário entender como é que chegar no nome do programa Comic Creator Quando abriu o site deles Ele já mostra um videozinho aqui Se quiser dar uma olhada E pode fazer o download de diversas fontes diferentes Olha só Eu falei mais cedo que ele não tinha pro Linux Mas tinha Beleza Melhor ainda Pra quem for do Linux aí já tem nativo pro código Já tem nativo do programa para as distribuições baseadas em Linux Eu só não sei em quais delas vão funcionar Então só atenção nisso aqui Mas só o fato de existir já ajuda bastante Código fonte Source Code Significa que ele aceita auxílio Aceita ajuda Ele é uma ferramenta aberta Por isso está aparecendo aqui no canal E vale a pena dar uma conferida no que ele tem de código Para quem for programador vai ajudar bastante E aí aqui embaixo ele ainda tem uma seção Que mostra como é que cria as páginas que é exatamente isso aqui que eu quero Cheguei lá em cima Eu tenho um negócio chamado downloads Só baixar a versão que você quer usar no seu computador No meu caso como ele é um SXE É um executável Acredito que vai acontecer da mesma forma no Linux É basicamente clicar Fazer funcionar E fazer o que você quer Exportar o arquivo Salvar o arquivo E começar a trabalhar Atenção Isso aqui Informações para o Krita 5 usuários Os templates não estão sendo vistos e tal E precisa ser elitado O autor da ferramenta sabe que não está conseguindo abrir Os arquivos não estão sendo abertos pela versão 5.0 Ele pede desculpas pela inconveniência E que vai tentar resolver isso de algum jeito A solução Como falei mais cedo É pegar uma versão mais antiga do Krita E fazer pelo menos o arquivo gerado Jogar para dentro desse Krita antigo Salvar o arquivo como arquivo Krita certo E abrir na versão seguinte Que vai embora Segue o barco que segue Vai em frente aí para fazer o seu trabalho Isso é uma coisa A outra coisa Abrir todos os arquivos Gerar todos os templates Modelos Salvar tudo como Krita certo O arquivo Krita certo E usar Criar uma pasta Com essas informações de arquivos zerados Para Krita Eu acho mais trabalhoso Mas também é mais certeiro Porque não vai precisar mudar muita coisa É só fazer o arquivo Deixa ele separado Cria uma pasta de conteúdo dos modelos E segue o barco Então fica aí como as duas formas de solucionar esse problema Eu prefiro a primeira forma Que é abrir o Krita só para fazer a conversão da página E continuar trabalhando Tem gente que vai preferir a segunda Porque não tem que abrir tantos programas diferentes Já tem ali o modelo Vai embora Já está com a conversão feita E segue para a execução O que também é bem-vindo Eu abri o arquivo Ctrl Alt pressionado Rodela não faz nenhuma diferença O botão direito do mouse também não faz diferença Então eu posso selecionar o tipo de arquivo E aqui em cima Eu tenho os arquivos de frames Quantos frames tem naquele tipo de seleção Se dança Um, dois, três, quatro, cinco, seis recortes Eu vou deixar em todos aqui Para entender a abrangência desse carinha Então olha só Cinco recortes Cinco recortes Tem de seis? Tem, tem de seis recortes Tem várias coisas aqui maneiras Que vale a pena ficar de olho Eu vou colocar um desse aqui Quando eu falei que é para exportar o arquivo É literalmente fazer a abertura desses carinhas inteiros aqui Exportar cada um Frame, seis frames E colocar três por dois por um Dois por três Por aí vai Primeiro o X Depois o Y Para definir a forma Como vai ser salvo esse arquivo E aí poder trabalhar com ele de forma externa Mas a questão é Está vendo essa diferença aqui no meio desse objeto? Então o nome disso aqui É esse bleed width É a distância entre essas medidas aqui 5 ou 3 milímetros As margens O que tem entre esse final de quadrado e o final da folha São de 15 milímetros A espessura da linha Cada quadrado Cada objeto desse Dentro do arquivo Vai ter um milímetro de espessura Formato Que é papel tamanho A Papel tamanho B Tem papel de cartão postal Tem uma série de coisas aqui Que vão ser necessários Aprender um pouquinho sobre medidas E aí preste atenção também Está milímetros E tem a resolução automática Que vai fazer o trabalho Ou seja, eu tenho meu papel Meu espaço E eu tenho um papel maior Do que esse espaço Que vai estar aqui disponível Resolução Para quem trabalha muito com arte Produção de arte Principalmente desenho Na hora de imprimir Eu vou ter que imprimir Em resolução de 300 dpi Que no caso aqui Ele está falando aqui PPI Points per inch Pontos por polegada Sabe aí o nome do canal? DPI Dots per inch Então pontos por polegada É a mesma coisa É a qualidade da imagem De acordo com cada polegada De resolução Que tem na tela No caso no papel de impressão O ponto seguinte É Portrait ou Landscape Ou seja Porta retrato Retrato ou horizontal Então Landscape É visão de Uma visão horizontal E uma visão vertical Do objeto Que é o que aparece aqui Está aqui o milímetro Quando eu criar Selecionar esse carinha daqui Independente de qual deles Eu esteja Que eu gosto muito de ver Todos eles ao mesmo tempo Mas quando você faz o recorte Fica mais fácil Aí eu vou pegar um aqui De 5 Não Vou pegar um aqui De 5 espaços Tá bom E vou pedir para Generate Generate é Gerar o arquivo E aí tem o caminho Vai estar aqui na pasta Nome do arquivo Kritafile KRA Eu vou colocar Modelo 5 QDS Que são de quadrados Pode ser E facilita Qual deles? Para mim por enquanto Não interessa Desse arquivo selecionado Então se eu quiser fazer Um outro generate aqui Ele vai aparecer O arquivo Krita Só que eu posso colocar Modelo 2 quadros E aí eu faço Esses 2 quadros Se eu quiser pegar Um de 6 quadros Eu posso colocar Um de 6 quadros também E eu tenho vários modelos Já pré-preparados Para minhas necessidades Se eu quiser fazer Um de 2 quadros Na horizontal Eu posso fazer Um de 2 quadros Dos HS Que é de horizontal E ele salvou o arquivo Se eu precisar De algum modelo específico Ele vai dar aqui Alguma solução Acredito eu que não todos Mas ele abrange A maioria delas Tem aqui um negócio Chamado Tileset Que tem aqui Até olha só Tem 7 frames Mas são modelos diferenciados E isso também é legal Ele está com 3 linhas 3 colunas E 6 quadrados Aqui Caramba Muita coisa Bem legal Eu pelo menos vejo Como sendo vantajoso Esse tipo de arquivo Esse tipo de programa Produzindo esse tipo de arquivo Para quem precisa trabalhar Com quadrinização E principalmente Está no início dos trabalhos De aprender a fazer quadrinhos E aí como não tem uma ideia Da distribuição das informações De como criar os quadrados Desses quadrinhos Eu acho que vale a pena Ficar atento nesse programa Funciona Para o que precisa Eu abri meu arquivo Joguei na pasta Que eu precisava Fiz um Ctrl X Ctrl V Na pasta de destino E está aqui Eu posso fechar esse arquivo Posso abrir de novo Nos meus atalhos Ele abre Só que aqui acontece No Krita 5.1.1 Que é o que está aberto Na minha frente Ele não está aparecendo Mas aparece uma série De informações aqui Ou seja O arquivo funcionou Ele está ativo Ele está operante Mas tem algum conflito Entre o programa Comic Creator Com o Krita 5.1 Para resolver isso Eu vou manter esse arquivo No destino que ele está E vou abrir a versão 4.4.8 do Krita Ele não vai fazer Praticamente nenhuma diferença Aqui para nós Nesse modelo Quando eu abri a versão 4.4.8 Que olha só Basicamente Não faz diferença Nenhuma Com o que eu estou Trabalhando aqui Vocês estão vendo O mesmo programa Mesmo edições E versões E diferentes O programa Está exatamente igual O que eu fiz Eu peguei o arquivo Abri o meu arquivo E ele abriu aqui Da forma como Eu precisava que ele abrisse E aí aparece Aquilo que eu falei A distância Entre o papel Que vai ser cortado Que é esse traço aqui É traço de corte Isso daqui É o centralizador Ou seja Na hora de colocar Na máquina de corte Ele vai estar centralizado Por esse pedaço aqui Essas duas cruzes Laterais E superior e base Eu vou ter A parte de corte Que ele está batendo Nesse quadrado Nessa quina de dentro Isso daqui São 3 milímetros Mas isso daqui Muda de pessoa para pessoa De trabalho para trabalho Então isso daqui É o que eles chamam de sangria Isso daqui é muito importante De manter ativo Porque aqui Se eu precisar expandir O quadrinho que está Dentro dessa área Mais para fora Eu sei que é A partir desse ponto aqui Para além dele É material que pode ser cortado Por isso tem que tomar Muito cuidado Muita atenção Nessa hora de produzir quadrinhos Por isso que é legal Respeitar os quadrados Ah, fica meio blocado Fica fechado Fica? É meio feio algumas vezes Mas em contrapartida Isso daqui protege A informação que você quer passar Porque vai ter espaço De sobra Vai ter folha de sobra Se for uma folha de memórias Ou uma folha De um determinado momento Pode ter um fundo impresso Diferenciado E aí isso daqui Ajuda a organizar A informação visual Dentro da página E aí é que está Quando eu tenho Os arquivos organizados De forma certa Quando eu venho aqui Para o fundo Quando eu apago O meu fundo Que ele está chamando De papel Aparece o fundo quadriculado Todo editor de imagem Quando o fundo está vazio Aparece esse quadriculado O que é muito bom Isso vem desde lá Do Photoshop 2 Photoshop 3 Para facilitar a vida Da galera Quando eu apago O olhinho desse cara aqui O frame 5 E o frame 1 Que ele está organizando De cima para baixo Quando ele está organizando Nas camadas O frame a frame Ele tem ali Informações que me interessam Mas eu posso apagar Dependendo da situação O que eu não preciso Para aqueles que são Designers formados Ou trabalham com produção visual De material impresso Conseguem entender Um pouquinho O que é colunagem Se for ver O que tem dentro De um dicionário Vai estar aquele bloco Tem aquelas colunas De palavras sequenciais Cada uma daquelas colunas É uma hierarquia A nossa escrita É de cima para baixo Da esquerda para a direita Então o primeiro quadro É esse aqui Segundo Terceiro Quarto E o quinto quadro Aqui embaixo Ou seja Da esquerda para a direita De cima para baixo É o sentido de leitura Desse arquivo Então quando eu tenho Aqui na organização Dos frames Eu estou exatamente Nesses arquivos Nessa posição Em relação A leitura Isso é importante saber Que também facilita Na hora de entender Isso aqui Cutting marks São marcas de corte Como eu tinha falado Como eu havia dito Mais cedo Cutting marks Marcas de corte E tamanho final Finishing size É o tamanho Que vai ficar Na folha Depois de cortada Para ser Grampeada Ou encadernada Na versão final Já Que o pessoal da impressão Chama de boneca É literalmente isso Boneca Uma boneca Que você vai poder Manusear Mexer Virar para cá Virar para lá Rabiscar A vontade Ver o que está errado Redistribuir no arquivo digital A imagem que está errada Ver as artes sequenciais Das páginas E aí ver o que está errado Imposição de página Também ajuda Nessa hora De definir o tamanho Da imagem Que ele já definiu aqui E eu vou fazer o pdf Aí na hora de fazer o pdf Eu coloco na ordem E vai fazer a imposição De página Lá na gráfica E aí quando você imprime O trabalho final Ver que tem página errada Vai aparecer no pdf Ou na imposição De páginas Lá da impressão E tem que parar a impressão Para refazer isso aqui Arrumar o arquivo Então na hora de imprimir Tem que tomar muito cuidado Para caso esteja colocada Alguma informação Fora de lugar Por isso que é interessante Também Estar de olho Nesse tipo de arte Nesse tipo de arquivo Eu posso refazer muita coisa Óbvio que o quadrinista Sabe disso O desenhista profissional Sabe dessas informações Mas o novato Não necessariamente E é importante Deixar claro Que sempre que for pensar Em fazer um quadrinho Lembre-se Imposição de páginas Colunagem Número de página E qual é a gráfica Que vai ser impressa Porque tem gente em gráfica Que não entende disso E vice-versa Tem muita gente Quem entende de impressão Na gráfica Mas não tem ideia De como esse quadrinho Vai ser produzido Ou é produzido Pelo artista Por isso é interessante Saber todos esses detalhes técnicos É uma coisa chatinha? É Mas funciona É bem-vindo Saberem que acontece E depois que está tudo pronto Aqui as artes prontas Arquivo Salvar como Aí eu posso mudar Eu vou colocar aqui Nesse arquivo Que ele está na pasta Que eu preciso Eu vou colocar Krt 4.4.8 Para indicar Qual é o Krita Que ele veio Porque o original Não vai pegar Quando eu chego de volta No Krita 5.1.1 A modelo 4.4.8 Está aqui na lista De modelos Ou seja Isso daqui está vindo Da página Que eu estava trabalhando Da pasta Que eu estava trabalhando A página Que eu estava vendo Apareceu aqui Certinho Como o arquivo Que eu precisava Isso é muito ruim Na hora de fazer Certos trabalhos Porque me deixa Blocado Fechado Independente De versões mais antigas Do mesmo programa Felizmente O autor do programa De quadrinhos Sabe do problema E algum disso Pode ser resolvido Eu gostaria Que a Krita Pegasse o programa Jogasse para dentro Do próprio Krita E de serviço Internamente Eu acredito Que quando a gente Cria um arquivo novo No Krita Também tem isso Existem modelos Pré-definidos Conteúdo Eu sei que o Krita Tem um modelo Tem um projeto Aqui de animação Tem modelos Tela Está vendo aqui Olha só que interessante No próprio modelo Eu tenho várias coisas Diferentes E esse tipo de trabalho É muito bacana E também tem o modelo Europeu De quadrinhos Isso eu acho Muito interessante Mostrar aqui Na hora de definir O que eu estou fazendo Pelo Pelo programa Em si Eu acredito Que ele vai receber Mudanças E adaptações E melhorias Por passar no tempo Mas não vai ser Tão fácil assim não Eu abri um arquivo Aqui base De quadrinho americano E ele está aqui Abriu direitinho E ficou Como tem que ficar mesmo O papel Aqui que eu achei Bem estranho Isso daqui é um grupo Eu tenho o fundo Aqui isso daqui Eu colocaria como paper Eu acho que fica melhor Chamar paper background Se eu quiser apagar Eu apago E aí eu trabalho Em cima dele Com outras coisas Tinta Camada de tinta Camada de outline Camada de cores Camada de sketch Camada de máscara Mas ele não é Aquela forma Como a gente estava trabalhando Pelo menos Aqui no Krita Existe essa função Criei uma página De quadrinho americano Funcional Não funcional Bem vindo Mal vindo Não é essa questão A questão é Existem opções Dentro do Krita Para fazer algumas coisas Que tem sentido Modelo mangá Isso é bacana E tem o modelo europeu Que eu não sei O que é esse DB Vou ser muito franco com vocês Eu estudo pouco Esse tipo Então aqui é funcionando Se eu quiser usar Uma vertical aqui Grande Duplicar esses caras Eu posso Se eu quiser Soltar esses quadrinhos Fazer modelos De páginas diferentes Posso fazer também Que eu acho que É muito bem vindo Para quem trabalha Com quadrinho Fora outros modelos Que podem ser criados De acordo com a necessidade E aqui está a regra Como as coisas Funcionam dentro do programa Estudar esses formatos Vale a pena Tem sentido Para quem tem Uma produção muito alta No quesito Produção de quadrinhos E saber o outro lado Saber o outro programa Que complementa o Krita Também é bem vindo Para quem está iniciando E saber os tipos De formatos Tipos de folha Tipo de papel Que são mais comuns Aqui no Brasil O Brasil é padrão A Que é parte da Europa Padrão A E parte da Europa É padrão B O B E o formato ofício É nos Estados Unidos E tem alguns outros formatos Que aí vão cair No modelo Se eu não estou errado Australiano E o modelo japonês Que eu acho que o japonês Ali faz influência No mercado coreano Indonésia Até alguma coisa Na Austrália Mas isso eu não dou certeza Tem que pesquisar melhor Sobre isso Mas já são os modelos Que a gente consegue entender Que existem Estão disponíveis E existem nativamente Também no creme Não é lá grande coisa O vídeo de hoje Apesar de ser um pouquinho Mais longo do que eu queria Um vídeo que serve Para alguma coisa Espero que ajude Muita gente Que está começando No Krita E em outros programas Que facilitem A criar a arte O arquivo do Krita Pode ser exportado Como PNG E pode ser exportado Para arquivo PSD Que é compatível Com PSD Com Affinity Com GIMP Então acho que Nesse ponto De versatilidade O arquivo PSD Do Adobe É muito bem vindo Felizmente Os programas Conseguem exportar nele Eu acho que Para quem precisa usar E produzir quadrinhos Com ferramentas Mais leves Gratuitas Gratuitas Eu estou batendo Na tecla do gratuita Livro de royalties Para fazer esse trabalho De quadrinhos Se tornar um pouco menos Exclusivo De uma ou outra ferramenta Então sabendo usar bem o Krita Sabendo usar bem o GIMP Sabendo usar o Comic Creator Você vai ter uma E muito treino Obviamente Todos os artistas Só são grandes artistas Justamente porque treinaram Horas e horas Dias e dias Para isso Recomendo dar uma olhada No livro da Betty Edwards Desenhando com o lado direito Lado esquerdo Lado direito do cérebro Um negócio desse tipo Tem um PDF na internet Dá uma procurada nele Leia Ela ajuda bastante A desenvolver o senso De criatividade Mas não é só criatividade É o senso A habilidade artística Que é necessário Para quem quer trabalhar Com arte E arte 2D De desenho e pintura Vale a pena dar uma olhada Nesse livro Ela tem um conjunto De técnicas ali Interessante E que fica como recomendação Não só dos programas Como também de livro E como também de Explorem Explorem muito Corram atrás Dessa informação O canal aqui Pede para você curtir Esse vídeo Dá o like Se inscreve Ativa o sininho Estou fazendo vídeo novo Sempre Para vocês terem A maior quantidade de informação Possível Para produzir cada vez Mais conteúdo Para todo mundo Porque se não produzir Ninguém vai saber que existe E é necessário produzir Como é que eu produzo? Procurando informação Onde é que elas estão? Espalhadas pela internet Qual é a informação Que eu quero Ou preciso Como usuário E demora tempo Para chegar no resultado final E esse resultado É que se eu conseguir Diminuir Algumas pedras No seu caminho Alguns dias De processo produtivo De descoberta de programas Para você chegar lá E poder produzir Com uma certa facilidade Ou menos dificuldades Cara, já é o ganho Da comunidade inteira Tanto da de quadrinhos Quanto do design Quanto dos programas Quanto dos usuários Todas as comunidades São beneficiadas com isso É por isso que eu falo Corre atrás Estuda Se dedique A alguma coisa Feliz Acima de tudo Porque Sem dedicação Não há construção Até o próximo vídeo Espero que tenha gostado Deia o seu like Deixe a sua contribuição Ao canal O canal agradece A iniciativa agradece Toda a comunidade agradece Eu agradeço A todos da comunidade E desejo a todos Um ótimo estudo Nessas ferramentas Até o próximo Nossa O que está havendo aqui Que barulhada é essa Não era para estar assim não Porque não faz Esse foro do todo não Bom Vamos lá Deixa eu ver se eu consigo aumentar O que está acontecendo